Este é o terceiro vídeo da série que apresenta as modificações no SINDEC. O coletivo Eu Defendo SINDEC quer propor uma reflexão a respeito, se elas realmente contribuem para o desenvolvimento cultural da cidade. Vamos lá. O decreto anterior previa a porcentagem máxima para pagamento de serviços intrínsecos à realização de um projeto cultural, como 5% para serviços de administração e 10% para o agenciamento, o serviço de captação de recurso para o mecenato. Agora está vedado o pagamento de serviços de administração, agenciamento e também de gerenciamento, assessoria jurídica e até assessoria de imprensa. Ou seja, todos esses serviços têm que ser feitos de forma voluntária, o que desprofissionaliza o setor cultural. Também está vedado utilizar os rendimentos da conta poupança ou aplicação financeira da conta do projeto para pagar custos do próprio projeto, embora seja obrigatório fazer a aplicação financeira dos recursos do projeto. Também está vedado pagar taxas bancárias com dinheiro do projeto. Também está vedado remunerar o proponente, mesmo que ele preste serviços técnicos ao projeto, como os demais integrantes da equipe. Eu defendo o SINDEC e acredito que essas mudanças não contribuem para o desenvolvimento cultural de Joinville.